e aqui ó vamos ler tudo aqui sobre ele aqui ó adicionando capacidade de alternar entre guardas usando o botão de habilidade secundária diminui a distância de avanço da câmera ao entrar no modo de criação do caminho para 80cm vai ser só visual né cavaleiro deve criar um caminho de patrulha pelo menos 10 metros antes de poder gerar um guarda é possível cancelar antecipadamente usando o botão habilidade secundária aí ó se aperta o ponto você cancela o poder ajustou detecção dos guardas para reduzir a probabilidade de serem detectados através das paredes enquanto o cavaleiro tiver oito metros de um guarda que seja caçando ativamente o colômetro de caça se esgotará três vezes é gostado normal aí você não pode ficar pressionando mais agora ele simultaneamente né ela desenha o caminho de patrulha seu comprimento aplica o modificador ao tempo total de caça básico hum ele fica mais efetivo então na arte na busca no contra o serve se você usa o máximo do poder dele e aí entre um e 15 metros do do poder ali ativo ali você tem um x né com normal de 16 a 25 metros ele ele fica na perseguição 1.5 é 1.25 vezes atrás do cara e acima de 26 metros 1.5 x velho sensacional diminuição da duração da caça do carnifex para 12 segundos eram 24 aumentou a duração da caça do carcereiro para 24 segundos que era 12 segundos e diminuiu o tempo de caça de cada guarda leva para a realização de ordem a reduzir um total e o assassino carcereiro quebra os paletes em 5 segundos agora e chuta gerador em 5 segundos né e o gordão que o carnifex em 1.8 segundos executor né aumentado o alcance de detecção de cada guarda o executor foi para 10 metros que ele sempre foi ruim sempre reclamando ele ser ruim de detecção ele era 8 né o assassino para 10 metros que era 8 também e o carcereiro 16 metros que era 14 então eles realmente identificaram que os melhores addons do Knight era o amarelo e o marrom né que um era para aumentar a duração da perseguição e o outro era para aumentar o range da detecção então literalmente ele deu essa liberdade a gente poder utilizar outros addons do boneco eles realmente reconheceram que o pessoal tá usando esses addons que nem o ghostface né entendeu incorporar no basic kit é literalmente isso cara tem a gente fica preso né e bom que eles manja disso né notaram isso né que no caso não era viável né então baseado no que eu li cara o carcereiro tá legal mano corvo desceu aqui vamos ver pode ela vai ah achei que ia pegar a época tava junto né para tentar dar o dobo né e aí 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 agora eu vi a caça demora tá indo menor quando a gente tem que fazer o dobo nela tá vendo não dá mais para fazer o dobo família e aí acabei de ver isso não dá para fazer mais o dobo e aí e aí e agora eu entendi aprendi isso a gente queima rapidão é isso mesmo interessante interessante não dá para fazer o dobo então justo cara justo e aí e aí e aí e aí é cortou metade da perseguição do do executor e colocou no carcereiro né e aí 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 o segredo a bater logo e aí Nice Nice Pressão, mas não dá insta-down de graça É isso aí, entendeu? Isso aumenta a pressão do dia que tá aqui Só que se você tentar dar um insta-down Não dá mais, entendeu? Eles corrigiram isso Interessante, interessante sim Justo, né, velho? Tendo em vista que é uma play forte sim Quando você consegue executar ela, né? Obviamente Nice, pegou lá Tá durando bem as perseguições, cara Sensacional, velho Tá vendo? Agora você tem que executar direta Você pode ficar esperando pra irritar, nada disso Sprint Tá durando bem as perseguições de vocês É isso aí Achei 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 Cara, sensacional, velho A pressão dele agora, agora sim você tem uma tranquilidade Saber que ele consegue fazer um dano no cara Nossa, ele conseguiu pegar a bandeira ainda Por pouco, velho Nossa Sensacional É, ainda tá conterável ainda, tá vendo Ainda consegue pegar a bandeira de boa A gente tem que saber o que tá fazendo Nóis Ok Dead zonada Mais de novo Cara, que pressão, velho Que pressão, mano Meu Deus do céu Muito bom, velho A gente não vai fazendo esse outro gancho aqui, né Falta um penhês, a não ser de quem que é o surf Que eu não presto muita atenção Anular a bandeira, mas ganhei um tempinho a mais com isso Que ele não Agora se vocês não for capa anular a bandeira Realmente pesa muito a partida pra eles Nossa, pegou a Chase na mina lá Se lascou Ali é dano, certeza Essas quedas dela aí Dá muita pressão pra eles Absurdo, mano Absurdo Cara, tô orgulhoso, cara, desse knight, tá Tá bem massa, velho De se ver assim Tá satisfatório de jogar, mano Aí o pessoal vai ter que pegar o jeito, né De jogar conta Aprender como é que vai ser ali Pra poder, né Ver como é que vai ser o desempenho É muita pressão, brother Esse cara não passou pra sair dali, né Então vou botar pressão aqui Tem três server aqui, velho Mano, caiu lá Então tô com mais uma pressão de slug ainda Muito foda, velho Muito foda, velho Literalmente Meu Deus Olha a situação, velho Que dá essa partida Olha o caos Um caótico, velho Estancar o hit não tem problema Olha o nível de pressão, amigos Olha isso Eu tô abismado Eu tô abismado Com a pressão desse knight Tá maluco, velho Dá água pro vinho Literalmente, velho Quatro veteranos Sim, Goro Seria interessante pra gente ver, né Como é que tá o comportamento máximo dele, né Seria interessante sim Se ver Não sei pra que homem que tá essa ultamina, velho Não sei pra que homem que tá essa ultamina, velho O save Ah, levantaram o pallet Caraca, minha kitbox é essa Oh, louco O moiazinha tá me acertando bem O moiazinha tá me acertando bem Ela entra no armário, velho Ela entra no armário, velho A pessoa tá me acertando bem E dá uma taca Só danada Meu Deus Essa finalização que foi linda Ó, os caras fez bastante gerador, velho Nossa, eu já tinha atrapalhado a hitbox, velho Viranhou de ensaio vivo, velho Família, isso é hora, cara, da natureza me chamar Pelo amor de Deus, cara Como é que faz pra jogar desse jeito? Não, 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 não Vou virar essa porra aqui agora Vamos aí, família, eu vou virar esse trem, velho É, na maioria das vezes no festival você nem precisa mesmo não, safeta E arrombado Caraca, conseguiu dar dano lá, o bicho lá, velho O boneco virou outro, velho, você é louco O boneco virou um monte de Música Nossa senhora. Nossa senhora. Acho que é na cara do Knight Cara, o Knight é outro, velho Na moral Que boneco bom, velho Meu Deus do céu, cara Família, pensei em Knight, tá? O cara jogou um corner ali, né? Nem ouvi Ó, amiga, tá citada com o quê, velho? Tô de calma, né? Olha que pressão, velho No gancho Um na chase contra o assassino ainda De patrulheiro E eu levando outro pro colo E o único que tá fazendo gente Tem que pro save Olha lá, pesadão no cara, velho Meu Jesus, que night foda, velho Mano, o que que é isso, cara? Olha isso, mano Amigo, deixa eu começar a jogar também O jogo é seu Pra você que comprou o meu e o seu O meu e o seu? Não ficou OP? Ficou OP, velho Tá OP Isso, pode encegar aqui, amigo Pode vim com a lanterna Vim com a lanterna Que eu tô dando um help Pra sua amiguinha aqui Enquanto eu tô matando de cá O cara tá gritando de lá Meu Jesus Moro enquanto o guarda derruba o sur É, velho Olha isso, mano Surreal, cara Surreal Vamos todo mundo fazer a correntinha de oração Pra poder ver se esse night vem, né? Porque se vim O meu vira P100 Eu sempre curti o night, cara Sempre curti os méritos de jogar com ele e tal Mas nunca vi acontecendo, né? Dele ir adiante com essa ideia Agora nem aquele lá vai ser derrubado, né? Olha lá Mano, meu Deus Me dizem Me dizem Transcrição e Legendas por QTers